Qual é o signo do seu amor verdadeiro? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! E aí galera, você já parou para pensar que signo poderia ter a sua alma gêmea? Então, faça o teste a seguir e descubra! Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje! E se você quiser um salve no final do próximo vídeo, digite a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa! Responda cada pergunta e vá somando a pontuação para no final conhecer o seu resultado! Vamos começar? O que você prefere? Como você se sente na maior parte do seu dia? Qual destes personagens mais se identifica com você? Como você gostaria que fosse o seu primeiro encontro? Que estilo de cabelo você prefere? O que você mais deseja para a sua vida? Qual destas cores você mais gosta? Qual destas cores você mais gosta? Qual é o seu maior medo? Qual destes animais te atrai mais? Qual destas cores você mais gosta? Conheça agora o seu resultado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então galera, que signo tem a sua alma gêmea? Me conte nos comentários o que você achou do seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você ativou as notificações, receberá o próximo vídeo assim que ele for postado. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo. Beijos galera e até o próximo vídeo.